Quais são alguns dos grupos de mídia ativistas que estarão no Fórum aqui em Porto Alegre? Nós temos o pessoal do Mídia Ninja, que é o pessoal que ficou conhecido aí. Agora, nós temos a rede do Fórum Mundial de Mídia Livre, ela tem mais de oito países que participam. Ela tem da Tunísia, tem do Marrocos, tem Grécia, Itália, além do Brasil, Uruguai, Argentina. Então, na Argentina nós tivemos a questão da Lei dos Meios, que eu acho que foi uma coisa importante que vai ser apresentada aqui também, de como o Brasil pode seguir o exemplo. A Argentina e nós trabalhar uma lei de meios, que é democratizar, não é reduzir a participação, é pelo contrário, é garantir a democracia a partir da democratização do acesso dos meios. Então, nós vamos ter vários ativistas, como eu coloquei o pessoal da Mídia Ninja, que vai estar, inclusive, no Conexões Globais. E, historicamente, também o debate das mídias livres, ele foi uma pauta do Fórum Social Mundial. A gente sabe aí da disputa ideológica dos meios de comunicação e que, historicamente, os grupos alternativos que sempre fizeram toda a cobertura dos fóruns, a contra-informação. Eu acho que as redes sociais, elas têm esse elemento de difusão e de interação. E isso, eu acho que é... Não há como voltar atrás, é um caminho que só se seguirá à frente. Mas eu acho que é uma tarefa dos movimentos sociais ainda continuarmos a disputa ideológica destes meios, porque a gente vê ainda muita reprodução de um mundo que não nos serve. A gente vê aí o quanto a mídia, ela se torna um elemento de mercadoria e de difusão de informações equivocadas. E, muitas vezes, o quanto elas tratam, por exemplo, no caso que é a vida das mulheres como um espaço, então, de difusão de preconceito, de violência. Mas eu queria também falar sobre a democratização dos meios de comunicação, que essa foi a grande pauta de 2013 dos movimentos sociais. E o quanto a gente precisa tratar esse elemento como quase que central. Porque, se nós não democratizarmos os meios de comunicação, nós não vamos democratizar a informação. Ou questionar que tipo de informação ela circula nas nossas vidas. Então, é por isso que, muitas vezes, os grupos, as próprias feministas, temos aí uma série de blogs feministas, ou as blogueiras feministas. Inclusive, vai ter um momento também no Fórum de Conexões Globais que as mulheres feministas vão se reunir para discutir exclusivamente a comunicação, porque é preciso discutir outro tipo de comunicação que faça uma disputa ideológica e de outro mundo. Porque não haverá um mundo mais igualitário se nós não resolvermos a desigualdade entre homens e mulheres. E uma questão chave que está no debate aí das comunicações alternativas é também a questão dos hardware, a questão do software. Então, a ideia do software livre. Ou seja, hoje essa base tecnológica, hoje ela é uma base altamente centralizada, dos 10 computadores que articulam a rede mundial, 9 estão nos Estados Unidos. Então, há todo um debate sobre o software livre e também as redes, alternativas de redes. Então, um apelo para que todo mundo deixe aberto os seus canais para que possa todo mundo ser colaborativo nessa dinâmica. Então, não é só uma questão da ferramenta em si, mas é pensar como isso ficar à disposição e a serviço de todos. Exatamente. Eduardo. Não, acho que... Então, sobrou um tempinho para o P aí, Eduardo. Então, é mais um exemplo. Não vamos poder falar, mas também vamos ter uma atividade sobre orçamento participativo. Participativo, acho que assim como o software livre Porto Alegre e o nosso Estado foi vanguarda nessas questões, poderíamos citar outras, mas na democracia participativa, no orçamento participativo e na questão do software livre, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul foram realmente vanguarda há muito tempo atrás. E acho que isso também foi um outro elemento que os movimentos alter mundialistas, que o próprio Fórum Social Mundial ajudou a espalhar pelo mundo. E acho que isso é bem importante. Então, a gente tem um papel significativo, eu acho, no deflagrar desse processo que agora tomou uma dimensão enorme. Pois é, vamos comentar. Não é menos importante, acho que até é bom que se diga, a infovia da Procempa, que é pública e que hoje nós temos em todo o território, acesso gratuito à internet, espaço gratuito. Por quê? Porque a infovia é pública. Em outras capitais brasileiras, que foi implantada em infovias privadas, para te ter acesso, tu tem que pagar. Então, assim, é nessa linha que o Mancuso coloca. Porto Alegre é a vanguarda em enxergar essa questão da comunicação, da democracia, inclusive do ponto de vista da rede física instalada. Então, hoje, é inclusive um elemento de competitividade da cidade de Porto Alegre, tu ter essa infovia que é pública e que as pessoas têm acesso e o Estado não precisa estar pagando para utilizar uma questão que está a serviço de todos. Vamos falar rapidamente sobre o orçamento participativo agora no final do programa. O fórum também vai discutir os 25 anos deste projeto, que serviu de modelo para outros continentes, até na África. Sim. Que conquistas já obtivemos ao longo desse tempo que virão à tona agora para a discussão no fórum? Vale. Além da grande participação popular e oportunidade para todos. Sim, e que diminuiu em Porto Alegre, mas, enfim, se espalhou pelo mundo de uma maneira impressionante, inclusive com chancela e reconhecimento de grandes organizações do sistema financeiro, como o Banco Mundial, enfim, várias agências da ONU, e se espalhou pelos continentes mesmo. Hoje a África tem mais experiência de OP do Brasil do que o próprio América Latina. Exatamente. A América Latina toda não sei, mas do Brasil certamente, e olha que cresceu bastante no Brasil também. Na Europa há vários exemplos, então isso realmente cumpriu um papel muito importante. Agora, como o Maurício dizia no bloco anterior, este é um outro exemplo de que nós temos que nos reinventar. Quer dizer, o orçamento participativo, como nós estabelecemos, construímos em Porto Alegre e há anos atrás também no governo do Estado, do Rio Grande do Sul, quer dizer, ele deve ser reinventado, porque ele realizou-se, ele deveria ser superado num sentido positivo, no sentido de que ele não deve ser simplesmente replicado, repetido. Nós temos que ver outras formas também e formas de recriá-lo de acordo com a realidade do tempo e do território. Se estamos falando aqui, se estamos falando na África, se estamos falando de uma sociedade mais rica na Europa, etc. Então não é essa ideia de que é um modelo e que basta as pessoas copiarem um pouco. Não, não é isso. Até porque aqui, onde começou, nós temos clareza de que ele deve se recriar, se reinventar, porque ele não está mais tendo a mesma dinâmica saudável, positiva, democratizadora que tinha há uma década ou duas décadas atrás. Não tem. Na verdade, o OP, apenas quando nasceu em 89 em Porto Alegre, não se tinha nenhuma lógica de participação. Então, qualquer espaço de participação é importante. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos conferências temáticas, essas conferências aprovam políticas. O tema da corrupção, ele não aumentou a corrupção, mas ele está muito mais claro para a sociedade. A participação social, ela é o melhor antídoto contra a corrupção, porque a cidadania está ali acompanhando. Então, hoje, a ideia da democracia participativa é a sociedade poder participar da gestão do Estado. Não é só poder opinar sobre onde vai ser aplicado o dinheiro, mas participar da discussão do dia a dia. Inclusive nessa questão da gestão do posto de saúde, da gestão da escola. Quer dizer, não é nós ficar pedindo para o Estado que resolva as questões. Não, de tu ter uma interação cotidiana, tem os conselhos escolar, tem então... Eu acho que a ideia da democracia participativa, hoje, ela requer muito mais atuação direta da sociedade no dia a dia da gestão das coisas públicas do que apenas a discussão orçamentária. Então, o OP foi revolucionário quando ele nasceu, mas hoje, como modelo, ele é conservador, ele é insuficiente. Nós temos que ir além. Tem um elemento que eu acho interessante, que muitas vezes quando as pessoas vão argumentar sobre uma democracia radical, radicalizada, o que seria um exemplo, elas partem de vivências e experiências que o OP gerou. Então, eu acho que ele também foi um processo educativo, preparar uma sociedade para pensar a gestão do seu município, do seu Estado, mas gestar a ação do poder público. Eu acho que isso foi um... Um ganho de consciência, inclusive. Um ganho de consciência coletiva, consciência social, consciência cidadã. Do sentido de que não é um benefício para o meu indivíduo, mas para uma coletividade. Sim, façam a diferença. Novos conceitos de... O gestor público, ele é um servidor, ele não é uma autoridade que eu tenho de reverenciar, não. Ele está ali a serviço da coletividade, então ele tem a obrigação de me ouvir. Eu acho que inverte essa questão, que eu acho que essa é uma grande mudança. As plenárias de prestação de contas, onde o prefeito, no caso aqui, o prefeito Olívio, o Tarso, o Raul, iam para a plenária de duas mil pessoas e passavam duas horas ali ouvindo o povo, um por um, reclamando, dizendo que estava errado, não sei o quê. Também elogiando, agradecendo. Mas, ou seja, inverteu essa lógica de quem tem que ser ouvido é o político e que a população está ali. Eu acho que essa mudança de paradigma, ela se consolidou, né? Tanto que o povo hoje quer ser ouvido, né? Tá certo. Quer aprofundar o assunto? É hora de conferir as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira dica de leitura é do Eduardo, Por uma esquerda sem futuro. O que as pessoas encontram nessa obra? Encontram um livro terrivelmente realista sobre a derrota, sobre a experiência da derrota, particularmente da esquerda europeia, tanto reformista quanto radical. E, ao mesmo tempo, apesar do título, diz que o futuro tem que ser construído no presente. A esquerda que lute na realidade presente e não apenas fique trabalhando com a ideia messiânica ou teleliológica de que um dia dê, de que no futuro as coisas melhorarão. Não, a radicalidade está no presente das reformas e da revolução e não apenas esperando um momento de uma grande crise em que nós vamos ter uma nova sociedade. Tá certo. Já a dica do Mauri é sobre a revolução. O que as pessoas encontram neste livro? Olha, eu, eu, esse livro, na verdade, elas encontram uma reflexão sobre os processos, né? Revolucionários da década de 70, antes da década de 70. E eu busquei a reler esse livro justamente porque aconteceu no Brasil, em junho, no ano passado, porque a gente, vendo o povo na rua, a gente fica feliz, né? Do movimento social, fica contente, é o povo mobilizando. E daqui a pouco a gente tem que se perguntar se aquela mobilização realmente está no sentido de que está aprofundando a questão da luta de classe, está realmente colocando os interesses da classe que é subalterna em primeiro lugar, ou se ela está sendo instrumentalizada, né? E eu acho que esse livro, pra mim, me ajudou a apontar, fortalecer que é importante o povo na rua, mas saber que nós temos uma disputa de interesses, né? E que a população tem que saber de que lado ela está quando ela vai pra rua. Ela não pode ter dúvida sobre o que ela deseja no momento que ela vai pra rua. Já a dica da Iris é as origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Fala um pouquinho sobre esse livro, Iris. É, esse livro é muito disso, né? É povo na rua e são as mulheres na rua, né? O 8 de março demarcando aí é o conjunto de reivindicações históricas que as mulheres tiveram, né? A importância e a contribuição histórica das mulheres socialistas no processo e o conjunto de reivindicações. Desconstituir alguns mitos que historicamente foram construídos em torno dessa data. E eu acho que ele é uma boa leitura, fundamentalmente, porque o 8 de março está aí. As mulheres estarão todas articuladas em grandes ações internacionais e no Brasil e no Rio Grande do Sul e nas grandes cidades todas, né? E é importante a gente aí estar se deparando com um elemento de que as mulheres não estão na luta há pouco tempo. Sempre estiveram presentes nas grandes contribuições dos trabalhadores, nas grandes processos revolucionários, né? E acabaram concentrando uma data que é o 8 de março, que é um momento de denúncia da exploração e da desigualdade e aponta os rumos, as alternativas que a gente quer para o mundo. Muito bem. Já para quem prefere assistir um filminho, a dica do Eduardo é Too Big to Fail, Grande Demais para Quebrar. 2011 é um filme que passou nos cinemas e é um filme muito didático, não é nem uma obra de arte, mas é um filme muito didático porque ele trabalha a crise 2008, a crise financeira, a quebra do banco Lehman Brothers, que foi um deflagrador, o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que foi outro elemento deflagrador da crise, que ainda não foi superada. Então, nesse sentido, ele é muito didático, é bem interessante para entender um pouco como iniciou isso, porque ainda não acabou. Muito bem. Já a dica do Mauri é lixo extraordinário, elogiadíssimo, por sinal. É, na verdade, eu escolhi esse documentário que eu assisti, inclusive, reassisti recentemente. Eu trabalho na área ambiental, trabalho com a questão da reciclagem, a gente vê, é outra população invisível, quer dizer, o catador de lixo, o carroceiro, nós, infelizmente, em Porto Alegre, tem uma legislação que tenta criminalizar o carroceiro e essas pessoas são, sabe, são as pessoas que estão, são os anjos do meio ambiente, essas pessoas estão numa situação terrível de vida e, ao mesmo tempo, estão cumprindo um papel social muito importante. Então, acho que esse filme, ele traz, isso fica tão evidente, fica tão claro, né, de que essa população é uma população fundamental para nós, ela deve ser valorizada, respeitada, elogiada e respeitada como seres humanos. Falando sobre isso, o filme que é a indicação da Iris é justamente isso, Mulheres Invisíveis. É, ele é um documentário aí que busca fazer um apanhado do que que é, quais são as relações de trabalho estabelecidas por esse sistema capitalista, né, e o quanto um elemento estruturante é o fato das mulheres e da divisão entre o público e o privado, né, e as grandes taxas de desemprego e desigualdade de exploração, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e o quanto a gente precisa ter noção desses elementos para poder fazer, ser mais combativo e nos organizarmos nas lutas, né, então ele é um documentário bacana, ele é um documentário muito longo e ele serve para proporcionar muita roda de discussão, então a gente resolveu indicar ele para alimentar aí os argumentos das mulheres. Tá aí. Enfim, nesse calorão em Porto Alegre uma boa dica, né, ficar em casa assistindo boas obras. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. O programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite com reprises aos sábados às 2h da tarde. Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho